Alô meu pai, como nessa? Fazer Renatinho já autorizou, tudo certo, vamos desvadir Portugal, preparem as canões, ai que lindo! Solta o bicho! Alô comunidade! Canta, 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 salve a mente! No swing, no swing, no swing, vamos lá! Filho de Tupã, eu sou, verso do inverso, que o livro contou, no calor do azim, a caneta e jazim, a salve a mente só quer viver de amor! Filho de Tupã, eu sou, verso do inverso, que o livro contou, no calor do azim, a caneta e jazim, a salve a mente só quer viver de amor! Parti, parti, eu parti! De canoa no oceano, eu e um monte de manos, de tacar, vim tocar! No céu havia a bola de fogo, bem mais quente que o jogo, da mori do pinambá! E ao longe, eu fui ficando a enceada, fui buscar a nova morada, muita negociante, como um menino, fez aberto no espaço, fui tirando onda entre a brisa e o morbaço, mas de povo esquisito, acabamos de encontrar! O nativo europeu, querendo negociar, foi aí que o troca-troca, foi ficando animado, o labor do mundo vestido, aqui doce o mundo pelado, mas de povo esquisito, acabamos de encontrar! O nativo europeu, querendo negociar, foi aí que o troca-troca, foi ficando animado, o labor do mundo vestido, aqui doce o mundo pelado! Epa, gelança, e! No velho mundo fez-se um ritual, a humildade fez do ouro reluzia, na fogueta que ardia, para espantar o mal! No facinho, no facinho, no facinho, no facinho, no facinho, no quimorama, o morado aí quebrou até o chão! Era o rite da parada de sucesso, pra eles o progresso, pra nós, era e falo de verão! Eu só quero é ser feliz, porque me deu a chave da cidade, pra fazer meu carnaval, e ensinar a reciprocidade, filho de Tupã! Eu sou o verso do invenso, que o livro contou, nunca ouro com a si, a candeste já se, a somente só quer viver de amor, filho de Tupã! Eu sou o verso do invenso, que o livro contou, nunca ouro com a si, a candeste já se, a somente só quer viver de amor, partir! Parti, eu parti, de canoa no oceano, eu vi um monte de humanos, de Itacaba e focada! No céu havia a bola de fogo, bem mais que as mil jogo, na moita ou pinambá! E ao longe foi ficando a enceada, fui buscar nova morada, muita dentro do horizonte, como um menino, peito aberto no espaço, foi tirando onda entre a brisa e o formaço, mas que fogo excedido, acabamos de encontrar! O nativo europeu, querendo negociar, foi aí que o troca-troca, foi ficando animado, pulador do mundo vestido, ativado do mundo pelado! O nativo europeu, querendo negociar, foi aí que o troca-troca, foi ficando animado, pulador do mundo vestido, ativado do mundo pelado! O nativo europeu, querendo negociar, foi ficando animado, pulador do mundo vestido, ativado do mundo vestido, ativado do mundo vestido, ativado do mundo vestido, ativado do mundo vestido! O nativo europeu, querendo negociar, ativado do mundo vestido, 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 at Ação semente só quer viver de amor Filho de Tupã Eu sou Verso do inverso Que o livro contou Nunca loucou assim Acadéia de Jacip Ação semente só quer viver de amor Filho de Tupã Eu sou Verso do inverso Que o livro contou Nunca loucou assim Acadéia de Jacip A sacra de mente só quer de grande amor Isso aqui é sacra de mente Tem que respeitar Solta o bicho